Crente ligado, após Baby do Brasil ter viralizado no carnaval, muitos zombaram dela, veja quem zombou, Felipe Neto, esse cara quer falar de bíblia, mas preste atenção, quem veio comentar de bíblia, a Xuxa Rainha dos Velhinhos, mas não para por aí não, a Baby do Brasil comenta sobre Felipe Neto e Xuxa, só que quem vem detonar com esse povo filho de Belial é o pastor Eliseu Rodrigues, vai descer o cajado em todo mundo agora. E de igreja, Felipe Neto quis expor o livro de Levi, aí nós temos que abrir os olhos dele e falar, cala a boca e senta, porque tem que falar de bíblia para vocês e a igreja e não vocês para a igreja, cala a boca, cala a boca. Então assista até o final para não perder nenhum momento deste vídeo, e como sempre já vai atropelando o satanás aí. Sai da frente satanás! Olha, antes do conteúdo, se inscreva aí no canal e ative o sininho de todas as notificações, a maioria das pessoas que assistem nosso conteúdo ainda não é inscrito aqui. Não estou acreditando que você que está vendo agora não se inscreveu, aí não vale né crente ligado, nos ajude a crescer aí poxa. Aproveite também para deixar um like e compartilhar o máximo que puder, sem enrolação agora, vamos para o conteúdo de hoje. Olha crente ligado, antes do conteúdo temos algo de extrema importância para você, existem pessoas na internet que estão faturando em dólar com um trabalho honesto e seguro, com esse trabalho você pode ganhar de 100 a 200 dólares por dia. No final do vídeo você terá acesso ao mini curso gratuito, onde será revelado como trabalhar em casa e fazer bons rendimentos na internet 100% seguro e 100% honesto. Então fique até o final. Crente ligado se liga para isso aqui, quem veio comentar sobre o arrebatamento e falar de bíblia foi o Felipe Neto, se liga nessa bizarrice. Há 36 anos eu ouço que o apocalipse tá chegando, no máximo mais 5 a 10 aninhos. Há 58 anos minha mãe ouve o mesmo. Há 963 anos minha avó dizia e ouvia o mesmo. E assim vai por séculos. Agora crente ligado, o Caio Fábio pai dos hereges veio questionar também a Baby do Brasil, mas o que chama atenção aqui é o comentário da Xuxa. Dá só uma olhada nessa baboseira. Caio, você é muito educado para responder ou mesmo criticar uma situação sem entendimento nenhum. Me dá vergonha de atitudes como essa. Pois a Baby é alguém que me decepcionou. Sempre tive muito carinho por ela e hoje tenho certeza que decepção faz parte do seu nome. Veveta foi simplesmente linda e educada também, como você. Bom, crente ligado, agora dei só uma olhada nessa fala do pastor Eliseu sobre o comentário da Ivete Sem Calo. Ela ainda disse, a copalipse, povo que só entende de macumba quer falar de bíblia. Me dá graça Jesus. Teve uma live que o pastor Eliseu detonou esse povo. Não é de nossa responsabilidade julgar os de fora da igreja. Ah, pastor, então por que você julgou Felipe Neto e Xuxa? Por que o senhor julgou eles, pastor? Quem lembra desse vídeo que eu julguei Felipe Neto e Xuxa? Julguei e julgo. Por que quis falar de bíblia e de igreja? Felipe Neto quis expor o livro de Levítico. Cara, tu não entende nem de política. Tu quer explicar Levítico? Xuxa? Quis falar de ministério pastoral. Eu não sei se a irmã que usa já está mandando eu tirar o argueiro do meu olho. Já tirei. Senão eu não estaria percebendo a incoerência teológica dessas pessoas. E que eles não são dignos de usarem as escrituras para exortar a igreja. Se eles querem pegar textos bíblicos para falar para nós, aí nós temos que abrir os olhos dele e falar, cala a boca e senta, porque tem que falar de bíblia para vocês e a igreja e não vocês para a igreja. Cala a boca. Cala a boca. Sentada, sentado. Aí tu senta, cala a boca. E a igreja vai abrir as escrituras e falar com você. Baby do Brasil também chega a comentar a situação. Eu falei assim, a palavra não foi provável, está escrito assim. E o arrebatamento pode acontecer entre 5, 10 anos. Mas sabe por que tu falei isso? Porque eu ouvi isso. Não falei porque eu ouvi isso. É o que eu ouvi. Não sei se Deus faz isso para que as pessoas se abrecem a se concentrar. Porque não está escrito lá a data de nada. Eu acho que a única coisa que a gente vê o cuidado de Deus, exatamente, é tipo assim, porque ele sabe da cabeça de todo mundo. Ele sabe como o inimigo vai querer, que o outro bem, que o outro bem, que o outro bem. Tem que todo mundo ficar perdendo tempo, em vez de consertar a sua vida. Está aí. Mas é aí, mas é aquilo e aquilo outro. Aí por isso que eu coloquei ali hoje na minha fala, no final eu falo assim, olha, no tempo de Moisés foi pior. Agora, bicho, se liga. Se liga, bicho. É, olha só. Pode ser antes. Se acontecer, se acontecer do outro lado, acelerar em alguma coisa, vai ser mais acelerado. Se você olhar, quantos sinais já estão aí. Agora, eu vou esperar o quê? Um bando de robôs atravessar o rio que secou? Ou um exército mesmo? Eu vou acabar de entender que o Ramaz vai pegar o mundo inteiro mesmo? Está na cara, né? Você está maluco? Exatamente. Está na verdade na vida 2030? Não estão vendo? Para mim, é o seguinte. Eu vou andar reto o dia inteiro com esse arrebatamento. Antecipar o tempo. Eu fico muito contente de entender pelos sinais. Eu sou mãe, né? Então, você olha para um filho que é um negócio diferente. É um sinal. Você olha, não sei quem é o olho. Você olha para o céu. Vai chover. Todas essas coisas. E o peito está empedrado. Corre que vai empedrado. Vai acabar olhando. O tempo inteiro você trabalha com a sinalização. Quando você entra no espiritual, é o ápice disso, né? E você vai treinando. Vai treinando. Não vai ali, não. Você está sentindo que a atmosfera é muito pior. Tem a atmosfera aqui. Tem a presença que chega. Quer dizer, isso tudo junto me dá uma convicção tão grande de que se isso aconteceu, é que está mais perto do que a gente. Todo mundo tem que cuidar muito e eu estou tentando com muito cuidado tratar das duas partes do mesmo meio psicanalista do reino que não pode ser abalado. A postura. É tipo assim, galera, cuidado para não bater demais porque a gente quer pegar todas as pessoas para Jesus. A gente precisa que ele esteja. Vai bater porque se o próprio Deus falando leva e conta o tempo da ignorância, você vai fazer um papel que nem Deus faz. Cuidado porque esse negócio vai virar para você uma verdade de promessa. Você que está mais salvo pode trocaçar porque o outro vai ficar debaixo de jumbo. Eu estou absolutamente espantada com muito prazer das últimas mensagens que eu recebi agora de noite de pessoas que eu nunca pensei que diriam Você arrasou o que você falou, tocou meu coração. O mundo precisa ouvir isso. Gente, eu falei, mas essa pessoa, agora, a doçura, a sustentável leveza do ser, entendeu? E não a insustentável. Porque as pessoas precisam entender isso, esse amor. Por que a religiosidade nos incomoda? Porque ela vem num crivo, sabe? Rebentando com tudo, safando tudo. Sobra nada. Sobra nada. Já é um loucó de tudo. E agora não sobra nada. Quer dizer, você matou o cara, né? O cara não consegue nem se perdoar de alguma coisa. Tem uma coisa absurda que eu vi hoje, parece que o carro da Ivete Sangalo teve um tri que quase caiu, explodiu o negócio de gás lá e quase deu um acidente. Eu vi pessoas torcendo, falando assim, poxa vida, tá vendo? Olha aí, ó. Deus tá castigando. Então, é esse negócio, Léo. É esse ponto aí que eu também não consigo me encaixar. Eu tenho certeza de saber me ligar pra Ivete amanhã. Claro. E tem o seguinte, a gente não teve nenhum abrir. É, óbvio. Suma, ela quando tomou aquela dica final, vamos acertar com esse apocalipse, eu tava dando risada lá em cima, assim, cara, eu vou acabar com esse negócio que não vai ter. Tipo assim, ouvei, eu tô no meio do carnavão, por que você me falou uma coisa? Foi no estado, foi no estado. Eu tô achando maravilhoso. Eu tive um momento que eu comecei a rir, um amigo meu falou assim, nossa, você ainda dançou a dancinha do macetando. Eu falei, mas eu tô não sabendo nem que dança. Pô, bem. Crente ligado coloque aqui a sua opinião, estamos louco pra ver seu comentário aqui, mas antes de sair do vídeo veja esse depoimento da aluna do Tiago Gomes, a Fernanda, que conseguiu faturar em dólar, 104 dólares que equivale a mais ou menos 500 reais, isso em um dia. Uhul, acredita que eu dediquei a metade de um mês, e hoje simplesmente aconteceu? É o primeiro de muitos, com certeza. Você foi como um anjo na minha jornada, e agradeço imensamente por todos os ensinamentos. Viu aí crente ligado, os alunos estão tendo resultados, chame o Tiago Gomes no WhatsApp e ele vai te mandar um mini curso gratuito, é só clicar no primeiro comentário fixado.